Então, vamos embora com a Flavinha agora! Cruza os dedos, gente. É uma das nossas melhores provas. Ali ela teve um pequeno desequilíbrio, pode ser que a arbitragem não considere a combinação. Cumprindo com os requisitos do código, fazendo movimentos sentada e deitada na trave. Cumpriu mais um requisito, que é o giro num pé. Movimentos laterais também já foram cumpridos. Agora, sequência acrobática, vamos ver. Flick-flack, layout, travou. A sequência acrobática também é um dos requisitos obrigatórios. Belíssimo, belíssimo salto cortada com o pé na cabeça, muito bem executado. Reversão sem as mãos e salto com o pé na cabeça. Combinação espetacular, difícil. Fobre a nota da série, muito bem feita. Flavinha dando show, fez ali no tal lateral cravado. A sequência de saltos de dança, um pouco mais simples, só para cumprir o requisito. Está acabando, vai para a saída. Ela faz a rondada. O doco, o capítulo, o capítulo, a saída, o púrpulo, o púrpulo. Tudo! Fobre a nota da série, muito bem feita. O púrpulo, o púrpulo, o púrpulo, o púrpulo. O púrpulo, o púrpulo, o púrpulo. A CIDADE NO BRASIL